Fala pessoal! A campanha de vacinação contra a febre amarela foi prorrogada. 22 unidades de saúde continuarão vacinando até acabar os estoques. O atendimento é de segunda a sexta, das nove da manhã às quatro da tarde. Oito postos volantes estão programados para imunizar a população. Os locais de vacinação vão se encontrar no Santos Portal. Quem utiliza cartão magnético nos ônibus seletivos tem até o dia 28 de fevereiro para realizar a troca do atual modelo por um novo. Após essa data, os cartões atuais perderão a validade. Os usuários devem procurar os postos de atendimento espalhados pela cidade. Até a próxima pessoal! Tchau!